Auto Shopping Curitiba O maior shopping de carros da cidade Seja muito bem-vindo ao Auto Shopping Curitiba E olha, quer comprar bem? Esse final de semana tem feirão liquida Auto Shopping Curitiba Mais de mil ofertas distribuídas em mais de 40 lojas E você, claro, não vai ficar de fora Aqui é BR-116, bem do lado do viaduto do Tarumão O telefone é o 3714000 Auto Shopping Curitiba